Salve, salve, Bladers! Sejam bem-vindos a mais um vídeo com um lápisada. No vídeo de hoje, família, eu trago pra vocês mais um vídeo de batalha de Beyblade. E nesse vídeo, família, eu trago pra vocês a batalha das Beyblades com mecânicas, fechou? Como assim, Volte? Então, essa daí é só uma das minhas três Beyblades, das que tem as mecânicas mais promissoras, assim, que funcionam pra caramba muito bem e é insano de ver, tá ligado? Eram quatro, né? Já que a minha Bey dupla acabou perdendo a linha de metal, eu tô sem super cola aqui pra colar, então eu já tinha gravado a introdução do vídeo, eu já tava apresentando as Beyblades certinhas, se mostrando como funciona a mecânica e ela quebrou, então eu tive que recomeçar o vídeo. Então hoje, só um vídeo vai ter que ser só com as três, mas mesmo assim, elas são show de bolas pra caraca, tá ligado? Então nós temos ali, Metal Engared, Perfect Serpente e Perfect Fenix, beleza? As três Beyblades mais top de todas, assim, que eu tenho aqui no canal. Vamos lá demonstrar pra vocês? Perfect Fenix, né? Que ela é uma recém-base. Ela é uma Beyblade totalmente em metal, cara, tirando a argolinha aqui da mecânica da arma ou dela, que é em plástico, mas o restante, ela é toda ferro, cara, é toda ferro. Então pensa no pezinho que ela tem. Temos a Perfect Serpente, né? Que ela é a minha favorita, velho, uma das minhas favoritas, que tá na evolução, assim, com essa ponta braba aqui, ó. Eu vou... ela tá um pouquinho mais baixa, mas eu vou dar um jeito de deixar ela assim, retinha. Preferir assim, ou assim, assim tá bom, tá ótimo. Perfect Serpente, qual que é a mecânica das duas? Então eu vou mostrar só nessa aqui, que essa aqui é a mais fácil de coisar. Que é perder a arma, cara, em batalha sem pá, vai batendo e depois ela perde a armadura. É sensacional essa mecânica, cara, funciona sim. Tem vários vídeos aí no canal dessa mecânica funcionando, cara. Tem muitos vídeos da Perfect Serpente e essa mecânica é sensacional. Perfect Fenix é a mesma coisa. A armadura dela sai, eu não vou tirar porque a armadura dela é um pouco mais difícil de ser colocada, né? Porque ela tem mais pressão que essa aqui. Porque essa aqui já foi utilizada muito, então ela já despertou e tá soltando com mais sensibilidade. Comparado a essa aqui, que nem tanto, né? Mas é isso aí. As duas são sensacionais. E por último, mais ou menos importante, temos a Metal Wangered. Cara, mano, essa aqui é sensacional, velho. Essa aqui é a Beyblade mais braba aqui do canal. Fiz isso aqui. Essa aqui, mano, dá racha com todas, mano. Até as Monster, cara. Ela é sensacional. Hoje ela vai estar utilizando uma nova ponta, né? Não é nova ponta, né? Um novo modo de ponta, tá ligado? Você tá ligado que ela tinha uma ponta plana assim, show de bola pra caramba e era sensacional. Hoje nós vamos utilizar esse daqui. Olha que que é isso, meus amigos. Olha o tamanho, velho. Eu tenho um bem maior que isso aqui, mano. Mano, eu tenho um... Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui do lado do trem. Mas eu tenho um... Um de encaixe aqui, cara. Aqui, ó. Achei. Esse aqui, ó. Olha só esse aqui. Olha aqui, tipo assim. Esse aqui é o tamanho do motorzinho, cara. Tipo assim. É, tecnicamente, a parte de cima dela. Esse aqui é uma coisa de ponta pra ela, velho. Sensacional isso aqui, mano. Esse aqui eu vou trazer um vídeo pro canal, realmente, estando. Mas hoje nós vamos utilizar essa aqui, ó. Vocês podem ver que ela é dentadinha. Ela tem, tipo, três níveis de coisa. Se vocês verem bem pertinho aqui, bem pertinho mesmo, ó. Ela tem uma leve sobressalência aqui, tá ligado? Tá vendo, ó? Bem pouquinha coisa mesmo. Depois que ela coisar, vai pro dentado. Depois, se caso, com o clube dentado que vai ser difícil, vai entrar nessa parte mais plana aqui. Mas essa aqui é a mais difícil que eu acho que vai chegar. Mas olha só isso aqui, que sensacional, cara. Eu quero testar muito essa ponta aqui em batalha hoje. Essa ponta que eu não testei ainda, eu deixei pra testar logo em vídeo, cara. E como eu disse, eu vou trazer um tutorial sim dela. Só vou precisar dos materiais, beleza? E pra explicar tudo melhor. E até como fazer um lançador personalizado pra ela, né? Que é bem melhor utilizar o Metal Fight. Então, se vocês tiveram o Metal Fight, é só guardar o lançadorzinho dele aqui. Ou comprar um, né? É baratinho, os Beyblade. 20 real, por aí. Não é tão caro, não. Aí, é show de bola pra caramba, velho. Ele só conectou aqui, pá, e girou. Mano, sensacional, mano. Sensacional pra caramba. Então, vamos lá, vós, batalhas. Beleza, Blayners? Se tiver gostando do vídeo, família, achando muito ele interessante, cara. Então, vai embaixo e deixa aquele like, beleza? Aquele like que fortalece a gente pra caramba. Ajuda a gente mais na divulgação dos vídeos e tudo mais, fechou? Se inscreva no canal se é novo, fechou? Se não é inscrito, é novo aqui no canal. Se acompanha o canal várias vezes e ainda não é inscrito, aperta no botão de se inscrever aí, fechou? Vamos ajudar a gente aí, ó. A inscrição é de graça. Não custa nada. E acaba ajudando a gente, criador de conteúdo, muito mesmo, cara. Fechou? E tamo rumo a 25 mil inscritos. Então, sua inscrição aí, cara, seria de grande tamanho, ajuda. E eu ficaria muito agradecido por isso, fechou? Então, se inscreve aí se é novo. Se o sininho das notificações aí estiverem desativados, ative eles aí pra receber as notificações dos vídeos aqui no canal. Tamo voltando aqui aos poucos a ter os vídeos diários de segunda a segunda, tá ligado? Todos os dias com vídeo novo, às 18 horas aqui no canal, fechou? Tamo tentando voltar aí, mas tá um pouco difícil, mas não consegue, fechou? Mas bora que bora pras batalhas, né? Chega daquela enrolação. E vamos aqui, ó. Vamos preparar o inglês aqui. Vamos começar girando aqui. Nossa linha. Meu Deus do céu, esse negócio da linha desenrolar aqui é normal, tá ligado? Se ela... Outra coisa também que é normal aqui no canal, é a linha arrebentar, né? Isso aqui eu já tô prevendo, cara. Eu já tô até com o carregal de linha aqui. Vamos lá. Primeira batalha em 3 de 1. Let it rip. Não arrebentou. Por favor, então. Let it rip. Let it rip. A batalha é com as 3 na arena, hein? Ó. Sensacional. Perfect Serpente. Tá contornando. Enquanto a... Ser... Enquanto a Fênix e a Metal Winger fica no centro batalhando lá. A ponta lá, ela não acelerou muito, ela decidiu ficar mais parada. Sensacional, cara. Sensacional mesmo. Vamos lá. Agora a Perfect Serpente entra na pancadaria também. E vamos ver como é que vai ser o desenrolar dessa batalha. Nenhuma das duas perdeu a armadura. Isso aí é... Às vezes é bom, porque elas têm mais peso, ó. Olha só, os impactos. Olha só. As duas ali, ó. As duas Beyblade Superfect giram pra esquerda, né? Então só a Metal Winger giram pra direita. Olha só, mano, como tá sendo o desenrolar dessa batalha, cara. Olha. Caraca. Derrubou. Mano, é sensacional. Tô falando. Derrubou as duas assim, tipo, tomou a energia das duas assim. Ao mesmo tempo, que as duas parou ao mesmo tempo, cara. Sensacional, velho. Placar 1 a 0 aqui. Eu não disse, né? Mas eu nunca digo, né? O placar vai ser até 3 pontos. Fechou essa batalha? Beleza? Eu nunca digo, velho. Eu sempre esqueço. Essa diga depois que acaba a primeira batalha. Eu lembro desse ponto. Mas placar 1 a 0 para... É... Seu nome é Beyblade? É Metal Winger, fechou? Vamos lá, para a segunda batalha. Em 3, 2, 1. Let it... Eita. 3, 2, 1. Let it work. Esse é Fênix. Agora nós entramos com a Serpente. E agora com a Engird. Comecei a metal Engird inclinado, ó. Serpente. Começou a tacar nas duas, ó. Serpente tá sensacional, velho. Agora ela vai começar a acelerar, hein? Vamos trazer a área um pouquinho mais pra frente. Pra ela não desenquadrar da... Do foco aqui, né? Da câmera. Olha lá que sensacional que tá sendo, mano. Só vou precisar mexer no brilho aqui. Esquentar, ó. Tá circulando lá enquanto as duas ficam brigando. Agora ela vai entrar na facadaria também, ó. Ó. Enra, pega, mano. Biblix caseira é diferente demais de comprada, cara. A caseira, mano. Você faz ela, cara. Ela tem... Tipo, você volta a dar mais emoção, cara. Tipo assim, como é a criação que você fez. Você não dá muito mais emoção. Ó. Lá vai as três. Ô. Caraca. Ó. Serpente já foi. Ficou só a Fênix. E a Metal Engird. E provavelmente a Metal Engird deve vencer. Porque a Metal Engird, ela é... Tecnicamente quase invencível. Isso aí, Metal Engird mais um ponto. Ela tá vencendo por pouco, hein? Porque ela tá ficando muito cansada também. Bem pouquinho mesmo que ela tá vencendo. Vamos começar a lançar a Metal Engird dessa vez, fechou? Vamos lá. A placar tá 2 a 0 pra Metal Engird. 2 a 0 a 0, né? Porque é tipo um Battle Royale. Então a Metal Engird tá levando a vantagem aqui, fechou? Vamos lá. Vamos lá. Vamos enrolar aqui as minhas bíblias de novo. Vamos começar com a Metal Engird. Eu quero ver essa conta aqui em ação. Eles vão ler e... Gordor Manda em ela. Olha a conta. Querendo acelerar. O que é lá? Lá vai. Armador lindo azul que saiu até agora, hein? Olha só. Serpente ficou na passarela de cima, cara. Só contornando, velho. Só contornando, ó. Sensacional, cara. Sensacional demais. Lá vai a azul que tá lá no centro. Como são beijos de, tipo, defesa, resistência, equilíbrio. Tipo assim, é defesa, a serpente, a serpente ataque, a fênix é defesa. E olha que impacto. E a Metal Engird já equilibra. Vocês viram que ela começou a dar uns movimentos ali meio diferentes, né? Eu vou colocar até cinco pontos na batalha, beleza? Vamos mudar o ponto aqui. Mas a batalha tá durando um pouco. Eu quero ver emoção aí. Já já vai ter umas emoçãozinhas aí. Eu acho, né? Mas tá da hora, cara. A batalha tá divertida, olha só. Lá vai. Elas estão... Nossa. Cara, ela venceu de novo, velho. Não tem jeito, cara. É ela, mano. É Metal Engird, cara. Ela é sensacional. Fechar a corda de quarto aqui, né? Tá tendo barulho lá de fora. Mas Metal Engird é sensacional, velho. Não tem outra. Não tem comparação a ela, velho. Ela é sensacional pra caramba, velho. Muito top mesmo, velho. Temos aí placar 3x0. Vamos lá. Eu mudei pra cinco pontos, fechou? Porque tá durando bem pouquinho. E eu quero mais emoção, então... Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Eu vou tratar muito daorinha. Tô curtindo pra caramba. Eu tava com saudade, cara, de gravar do Babylade caseiro, mano. Tô com... Eu tava com muita saudade, velho. É um... Tipo assim, duas semanas sem gravar. Duas semanas sem mexer nelas, cara. É isso aí, mano. Ah! Depois você dá uma olhada na comunidade do canal. Fecha o Naba de comunidade. Que eu deixei uma enquete lá. De um... De três tipos de conteúdo. Que às vezes Monster. Que eu deixei lá, beleza? Aí se vocês... Depois desse vídeo aqui, dá uma passadinha lá pra vocês. Dá uma fortalecida da gente, fechou? Pra dar aquela ajudadinha lá. Na escolha... Do... De um conteúdo aí show de bola. Que eu quero trazer pra vocês, beleza? Lá tem três tipos. Deixa eu ver se eu lembro. É... Tem a ver com a Baby Monster. Então é Baby Monster, desafio da área aquática. Tem... Baby Monster. Versus Beis Comuns. No desafio do túnel. Né? Já trouxe muita batalha do túnel. A galera curte pra caramba. E tem... Testando a Invencibilidade do Muralha. Quem não conhece o Muralha... Depois você dá uma procurada aí no canal aí. Pra vocês entenderem quem é o Muralha. Pra ver se ele é tudo isso mesmo. Que eu disse. Lá vai! Vem lá. Temos pouca Baby Monster de ataque. Temos pouca Baby Monster de ataque. Então... É... Vai ficar meio... Olha! Nossa Baby Monster se entrou zonal, ó. Ih! Segura! E lá vai acelerando. Ela conseguiu escapar e fudar aquela aceleradinha ali nas bordas. Sensacional! Pra caramba! Ó! O padrão dela mudou do nada, cara. Ela bateu ali, inclinou e... Tuf! Toma! E vamos lá. Lá vai as três. E ele ficou de no centro. Olha só! As duas Perfect trabalhando juntas, cara. Pra tentar derrubar ela, mano. Foi sensacional, cara. Curti. Mas eu acho que... Ó! Ficou só a Perfect Serpente versus a Metal Winger. Vamos lá. Olha lá, Perfect Serpente. Eu acredito. Vamos lá. Eu acredito. Vamos lá. Não tem comparação. O LAD da ponta da Metal Winger, cara. É outro mundo, cara. É muito sensível, mano. O motorzinho com ele é um... Um... Algo sensível, tá ligado? De giro. Então, o giro livre que ele tem, cara. É muito sensível. Então, para Life After Death, cara. Esse aqui é sensacional, velho. Isso aqui não é porque esse motorzinho tá gasto, né? Quando eu usei ele tanto, Deve ter entrado por ela e já tá dentro daquela... Gastada nele. As armaduras não soltou, cara. Mas as armaduras elas soltam. Elas geralmente soltam quando elas estão contando com outras bens de ataque, tá ligado? Porque aí elas têm mais contato, tá ligado? Não é assim devagarzinho. Geralmente assim solta também. Mas tá soltando... Aqui até agora não soltou. Mais uma. 3, 1, Lari. Nossa! Saiu até da arena, cara. Caraca. Claro, é todo vídeo que tem que ter um erro assim de gravação. Mas já volto aqui com vocês. Vamos lá em 3, 1 aí. E aí. Olha só. E... Nossa, que velocidade. Rapaz. Oxi. Olha a armadura saiu aí. Nossa, a armadura saiu mesmo, cara. É que voou pra longe, mano. Ela agora vai sufar a... A serpente de verdade. A pura serpente. Que a armadura aqui dela já foi pra longe. Olha só. Atrapalhando muito, cara. Olha só. Ela tá batendo bem baixo, cara. Eu acho que agora ela tem vantagem de... De equalização de giro. Mas dependendo da... Ó, as duas pressionando, cara. Caraca, mano. Olha que sensacional, cara. Placar 4 a 1 a 0, cara. Olha que reviravolta que aconteceu, mano. Eu falei que ia começar a ficar interessante, cara. Eu falei. Nossa, olha só que sensacional, cara. Ela venceu. Quem venceu? Adivinha? Fênix, cara. Fênix. Surgeu das cinzas, cara. Aí, ó. Fez o quê? Derroto as duas. Por que isso aconteceu? Eu explico já, já. Vou explicar, cara. Como ela perdeu a armadura, então ela bateu totalmente pura. Como ela não tava atacando por cima, atacou por baixo. Então, acabou tirando equilíbrio da outra. Isso proporcionou na vantagem pra... Pra Fênix. Já que ela é de defesa e tem o layer totalmente proposto pra defesa. Então, ela só repirou os ataques assim e manteve-se a resistência, cara. Que sensacional, mano, que foi agora, hein. Que sensacional, cara. Vamos lá continuar com as batalhas que agora, mano, o bicho vai pegar, mano. Agora o bicho vai pegar de verdade, ó. Já começou com... Sensacional. Vamos lá. A serpente. A serpente e a armadura ficam na arena. Eu falei que começou a ficar interessante, ó. Olha, a armadura pulou, ficou na arena. Vai ficar lá pra atrapalhar, hein. Vai ficar pra atrapalhar. Eu falei, cara. Que ia começar a ficar interessante, mano. E vamos lá. Bora curtir. Vai deixando aquele likezão aí, beleza? Pra fortalecer a gente mais, fechou? Olha só. Vai começar. As duas começaram a pressionar a... A serpente da batalha passada, velho. E a... O Fênix simplesmente levou vantagem, cara. Não sei como. Olha só. Olha só. Tecnicamente quase arrepentido na primeira batalha. Mas vamos ver, vamos ver. Olha só. Ó, ficou só as duas. Ficou só as duas. Quem será que vai vencer? Deve ser a Metal Wankers, cara. A Metal Wankers vai vencer, cara. É, ela vence. A outra vai perder equilíbrio rapidinho. Assim, ó. Aí. É isso, cara. Vitória da Metal Wankers. Mas, cara. O que que aconteceu, mano? Essas duas últimas batalhas, cara. Foram sensacionais, mano. Foram incrivelmente top pra caramba, velho. E Bladers. Batalha final ficou como? Ó. Armaduruzinha. Falei que saía na batalha, cara. Que dava um efeito show de bola. Essa aqui não saiu. Porque essa aqui ela tá mais presa, tá ligado? Essa aqui não sai tanto comparada à Chain. Ela tem duas armaduras. Tem a Perfect e a Chain. Eu prefiro deixar a Perfect pra acontecer esse tipo de coisa. Pra ela ter vantagem em resistência. Porque essa aqui, ela não perde quase nada de força em... Comparado... Na força de rotação dela, ela não vai perder tanto giro por conta do ar. Essa aqui já vai porque essa aqui tem muita coisa, tá ligado? Aberta, o ar vai bater aqui dentro e vai dando uma freada nela. Essa aqui não. Essa aqui ela desliza com facilidade. E como é que ficou as batalhas, cara? Ficou... Vamos voltar pro zoom normal. Ficou 5x1x0, cara. Cara, foi sensacional. A quarta bat... Nossa, mano. Penúltima batalha foi incrível, cara. Eu achei que ela foi uma das melhores, cara. Foi a quinta batalha, né? No caso, que foram seis batalhas, né? Porque tá seis pontos... É, assim mesmo. A quinta batalha foi sensacional, cara. Eu curti pra caramba, mano. Deu uma reviravolta assim que até eu fiquei surpreso, cara. E como vocês puderam ver... Serpente aqui mostrou vantagem. Mostrou capacidade, cara. Perdeu armadura. Armadura rodou a arena inteira. Bateu em todas as bases. Até, inclusive, nela. E... Foi show de bola demais, velho. Tá ligado? Eu curti pra caramba as batalhas. Foram batalhas incrivelmente insanas, fechou? E... Eu acho que o fuzil aqui... O fuzil aqui quebrou? Acho que não. Quebrou não. É... Mas é isso aí, família. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado do vídeo. Acho que eu não vou deixar essa ponta um pouquinho mais alta assim, tá ligado? Ou assim, não sei. Vamos pensar aí. Mas, família. Se vocês gostaram do vídeo, cara. Vai embaixo, deixa aquele like, fechou? Se inscreve no canal se é novo. Compartilhe com os amigos. É... E é isso aí. No mais é isso. Fique com Deus. Um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. E... Tchau!